E eu tô aqui na minha bike aqui ó, só que eu tô de pé, tá vindo um trator ó, tá vendo aí ó? Olha o trator, segura aqui um pouquinho só pra montar nesse clé, o borrachinho picou minha mão, tá tudo? Ô mano, faz só, não, vai dar certo. Eu vou segurando na mão. Eu lembro quando eu não tinha GoPro aí eu pegava um bagulho de batom, colocava aqui em volta e mordia assim ó. Você tem GoPro? Você tem GoPro? Não. Caraca. Por que você falou isso? Porque eu não tinha, agora eu tenho. Peraí galerinha do guia aí do Bike Vogue. Olha que incrível galera. Eijão, toma cuidado aí que eu tô usando uma mão só. Olha que é o Renato, é o Renato, é o Renato, é o Renato, é o Renato. Tá falando aqui, mais um vídeo do Mike021. Árvore. Eu batei nele. Só dá, só... Só dá nois de o atendendo de bicicleta no meio do parque. Olha o barulho da minha, da minha, da minha motorbike ó. Brum, brum, brum. Pá! Trrrr, tatatatatatá, danan, 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 danan. Aí tá coçando o pé, mardito, não dá pra tirar a mão, filho da puta do caralho. Ó o tigre, ó o tigre, ó o tigre. Essa porra aí. Onde vai? Ô filho da puta, onde vai? Vou virar aqui, se foda. Eu vou voltar. Eu. Pega, eu tenho que parar. Eu. Eu. Eu.